Bom, o Gazeta Esportes está aqui com o Daniel Mendes, treinador do capixaba Eric Silva, que estreou no UFC com uma vitória espetacular diante do Luiz Beição. E, claro, grande parte do que o Eric mostrou lá no octógono foram após os treinamentos com o Daniel Mendes desde o início do Eric no MMA. E aí, Daniel, como é que foi para você essa estreia arrebatadora do Eric? Olha, para mim foi uma grande emoção. Eu acho que, assim como o Eric e qualquer lutador sonham em lutar num grande evento no mundo, para qualquer treinador também, independente da modalidade, no meu caso o Muay Thai, independente dessa relação que existe, é um sonho também para o treinador. Conseguir levar um atleta, na qual a gente vem trabalhando por um período tão extenso, que desde 2006 eu trabalho junto com o Eric, treinando o Muay Thai dele. E, graças a Deus, ele tem o Muay Thai muito apurado hoje em dia. Isso não só vendendo peixe, mas muitos atletas e a mídia todinha. É sempre elogio o Muay Thai do Eric. E o mérito dele também, porque sempre um atleta dedicado, guerreiro. E, na verdade, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto. O mérito não deve ser só para mim, sim para o lutador e para os outros treinadores que também fazem parte da equipe. E falar um pouquinho mais da sua carreira, cara. Como é que você começou a entrar no MMA, porque o Muay Thai hoje é uma das bases mais importantes para o esporte. É, com certeza. O Muay Thai, o MMA hoje em dia, existe a tríade, que é a luta em pé, a luta no meio, que é uma luta agarrada na grade, que é o wrestling, tentativa de queda, e a luta de solo. Então é uma tríade. É, um atleta, quanto mais completo for, né, mais difícil de conseguir vencê-lo. E eu comecei no Muay Thai em 2002, né, aqui no Espírito Santo, com o meu treinador Lúcio Aurélio. É um grande treinador de Muay Thai, foi atleta olímpico de taekwondo. Treinei alguns anos aqui com ele, mais ou menos uns dois ou três anos. Depois fui indicado pelo próprio Lúcio Aurélio a procurar o Paulo Nicolai, né, que é um dos maiores mestres de Muay Thai do Brasil e conhecido também fora do país. Procurei o mestre Nicolai no Rio de Janeiro, na equipe do Brasilia Top Team, e adquiri a confiança dele e fui evoluindo o meu conhecimento através de cursos que eu fiz, viagens que eu fiz para o exterior, tive no Canadá, no Japão, levando atletas de Vale Tudo para o lugar. Consegui chegar, né, o mundo diferente a ver alguns atletas conhecidos no meio da luta, como é o caso do Eric Silva hoje em dia, Rafael Feijão, que eu tive a oportunidade de treinar, né, entre outros atletas, Vitor Viana, que é aquele Espírito Santo também. Como é que foi treinar a mão pesada aí do Feijão? Olha, o Feijão realmente tem a mão muito pesada, né, ele pesa mais ou menos uns 100 quilos, né, em off, e é um atleta que tem uma pesada do peso, né, da categoria que ele luta, é um atleta que tem uma mão muito rápida, quem já treinou com ele sabe, quem já lutou com ele sabe mais ainda, é uma mão muito rápida que ele tem, muito explosiva e forte, tem confiança, ele tem bastante confiança no jogo de esquiva, ele movimenta bastante, também tem excelentes joelhados também, que ele aplica muito no Muay Thai, então, sem dúvida, é um grande atleta, não foi à toa que conseguiu conquistar o cinturão de Strike Force no ano passado, e com certeza ainda vai despontar muito ainda no cenário do MMA Mundial. E outros caras aí que você teve experiência de treinar aí nesse tempo que você ficou com o Eric no Rio? Bom, eu tive experiência de treinar o ano passado o André Galvão, né, que é um muito conhecido no meio do Jiu-Jitsu, também esteve lutando no Strike Force, né, venceu a luta na qual a gente treinou junto, tive a oportunidade de treinar também por um período curto, mas o Rogério Minotoro, né, na Academia X-G, a academia deles também, do Team Nogueira, tive a oportunidade de treinar também a Duda e a Covid, por um período legal, campeão mundial de boxe, nós tivemos uma afinidade muito grande, né, em termos de treino, e o Vitor Viana, que estou treinando agora no momento, voltei do Rio, treinando o Eric, né, do UFC, estou treinando o Vitor Viana, dia 14 agora, de setembro nós estamos indo, nós estamos indo para Las Vegas, onde ele vai exportar o GP do Belator, e só voltamos em dezembro, no fim do ano, e espero que a gente consiga conquistar bastante vitórias nos Estados Unidos. Essa explosão do Eric aí no UFC, deu uma bombada até na galera querendo fazer arte marcial, Muay Thai, Jiu Jitsu, como é que está aí para a academia, esse movimento aí atrás do aulão que está tendo agora, para a galera, quem se interessar, o que tem que fazer, como é que pode começar a praticar? Bom, com certeza, o MMA aqui no Brasil, né, com a vinda do UFC, foi um divisor de águas, logo na semana seguinte as academias, não só as minhas, né, eu tenho amigos que são de equipes opostas, né, no meio da luta, que tenho contato com eles, eles disseram, Daniel, a academia hoje, só de manhã, teve cinco procuras por MMA, todas femininas, então foi um divisor de águas, todas as academias estão enchendo hoje em dia, né, e não deu nem uma semana completa ainda do UFC, né, e está sendo muito divulgado, o esporte sempre está crescendo muito, é o esporte que mais cresce no mundo. Aqui no Espírito Santo eu tenho várias academias, eu possuo três treinadores, né, que me auxiliam quando eu viajo, é o Alessandro, é o Tênis de Will e o Giovanni Monteiro, sempre que eu viajo eles me subjetam, eles têm as academias dele, né, e eu geralmente costumo passar o telefone para contato, né, a gente tem o Facebook, é uma ótima ferramenta de trabalho, quem tiver interesse, né, em começar a fazer um marketing marcial, seja um Muay Thai ou não, se não estiver perto da minha academia, eu indico outra, sem problema nenhum, né, e eu tenho o telefone que é 81825416, fala diretamente comigo, eu posso esclarecer qualquer dúvida, se precisar. E onde você acha que o Eric pode chegar aí no UFC, cara? Olha, o Eric nessa categoria, 77 quilos, né, existem, assim como todas as outras, grandes atletas, né, mas, pelo que os próprios lutadores têm falado em Rio de Janeiro, o Eric com certeza tem grandes chances de, nessa nova carreira dele, nesse novo pontapé que ele deu, conseguir em algum momento, né, a partir do ano que vem, em 2012, conseguiu uma, se credenciar para esclutar o cinturão, nessa categoria, 77 quilos, e com ótimas chances de conseguir, se Deus quiser, esse cinturão para o Brasil, mais um. E para a gente finalizar aí, quem você acha que são os atletas caprichalos aí, que podem estourar no Vale Tudo, no MMA? Olha, nós tivemos agora, né, nitidamente, uma superioridade do Marcelo Guimarães nas lutas do Jungle Fight, né, foi um excelente evento, né, e o Marcelo, inclusive, é companheiro nosso, a gente está sempre junto, a gente sempre uma, três vezes, ele é de outra equipe, mas torço muito por ele, né, o Marcelo Guimarães, e logo, logo, ele vai se juntar no cenário também do Vale Tudo Internacional, eu tenho apostado muito também no Vale Internacional com um aluno meu que tem cinco anos já comigo, e tem um aluno, né, em especial, que eu também tenho muitas propostas, eu quero muito investir nesse aluno, que é o Alessandro Priza, o Sandrinho, ele é um fenômeno, né, e é um talento, tanto no luto em pé, quanto no chão, que ele está aprendendo muito rápido agora, e essas são as minhas apostas do MMA Capixaba, o Marcelo Guimarães, o Fábio Dependente, e o Alessandro Priza, mais conhecido como o Sandrinho.